Tá conversando com quem, filho? Ah, mãe, eu tô conversando com um amigo meu aqui. Mas desde quando você tem amigos? Ai, mãe, claro que sim, né? Depois que eu conheci o Lit Match, eu fiz vários amigos. Nossa, me conta mais! Mãe, o Lit Match tem vários recursos. Um deles é o que se chama o jogo da voz. Nele você vai conversar com uma pessoa aleatória por 7 minutos e se você gostar, você adiciona a pessoa. Eu gosto muito desse recurso. Que incrível! E você acredita que ainda dá pra assistir filme com essas pessoas aleatórias? E tem várias outras coisas que você pode fazer no Lit Match também. Meu Deus, eu vou baixar esse aplicativo agora. Amiga, ó, sério, eu tô pensando em fazer uma festa aqui em casa, sabe? Tipo, eu já pedi a minha mãe e ela super deixou. Sério, amiga, meu Deus, então vai ser tudo. Ai, amiga, eu tô super ansiosa pra essa festa, sério. Tipo, tu vai vir, né? Claro. Não sei, amiga. Aff, pior que eu tenho que ver com minha mãe, né? Você já sabe como ela é, aff. Ai, mas eu sei, mulher, eu sei como é sua mãe. Ó, vou falar pra tu, hein? Ela é chata umas horas mesmo, hein? Ai, meu Deus. Sim, ela me prende demais, sério, aff. Mas, amiga, ó, vou te contar um negócio, hein? Ó, não é nem melhor você pedir a ela dizendo que você vai vir pra uma festa. É melhor você dizer que você vai vir fazer um trabalho aqui da escola, entendeu? Aqui em casa e vai ter que dormir aqui. Com certeza, né, minha filha? Porque se eu puder ela brincar pra uma festa, nunca na vida que ela vai deixar. Pois é, bicha. Pra falar a verdade, eu nem sei porque é que minha mãe me prende tanto. Porque pra falar a verdade isso não resolve nada. Sério, tipo, acho que se brincar até é pior. É verdade, amiga. Você é pior que eu umas horas, viu? Ai, ai, viu? Tá, mas, irminhos, que é que vem? Você vai chamar quem pra vir pra festa? Ó, eu chamei, amiga, o Luiz, né? Claro, meu boy. Claro, né? Até parece que você não ia chamar ele. O principal, se brincar. E chamei o Arthur, seu boy também, né? Tudo. Nossa, mas eu espero que minha mãe deixe, sei lá, não deixar. Vou ficar muito revoltada, velho. Acho que eu vou passar semana toda sem olhar pra cara dela. Mas calma, amiga, vai dar tudo certo. Confia. Mas é isso, amiga, eu tenho que ir pra casa, né? Até porque eu não posso nem vacilar com esse negócio de horário. Senão é que ela não deixa a mãe. Tchau, bicho. Até mais. Assalto, assalto, assalto. Bora passar tudo, passar tudo, passar tudo. Calma, calma. Eu não tô com nada aqui. Você tá de comédia com a minha cara, né? Bora passar esse celular aí, seu louco. Bora, bora, bora. Pô, eu não tô com o meu celular aqui, não. Aí pode ver, ó. Tá vendo? Não tenho nada. Pô, velho. Aí é foda, né? Assim você atrapalha o meu trabalho, mano. Não consegui roubar ninguém hoje. Você tá doido. Tá difícil, hein? Vixe, mano. Não consegui roubar ninguém hoje. Não, mano. Não consegui roubar nada, pra você ter uma ideia. Caramba. Mas é a crise do Brasil que tá sofrendo. Pois é. Tá fácil pra ninguém. Você tá assim, ó. Rouba aqui, rouba aqui. Esse 50 reais quanto no meu bolso. Pode roubar. Pode roubar. Toma. Passa, passa. 50 quanto já ajuda, né? Valeu, mano. É nóis, viu? Valeu. É nóis. Coitado do bichinho. Consegui roubar nada hoje. A vida de um trabalhador brasileiro não tá fácil, não, hein? Mãe, cheguei da casa de Jéssica, tá? Chegou atrasada, né, amor? Do horário que eu te mandei você vir aqui chegar. É que eu fiz imprevisto, mãe. Por isso que eu atrasei. Olha, eu quero saber de nada, não. Agora me ajude a arrumar a casa, hein? Ah, não. Eu nem posso dizer, não. Tenho que ser boa assim com ela agora, senão ela vai nem deixar eu ir pra festa. O que você disse mesmo, Brenna? Nada não, mãe. É, eu vou arrumar assim, viu? Já vou. Então vai, 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 vai logo. Arruma essa casa aí. Eu quero ver ela brilhando. 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 Mãe, eu preciso te falar um negócio O que é, Prena? O que você quer comigo? Então, mãe, é que assim, a professora de português, ela passou no trabalho E eu trabalhei em dupla, e a minha dupla era a Jéssica, entendeu? Ué, mas vocês podem vir fazer esse trabalho aqui em casa Não, mãe, não tem como ser aqui Porque eu preciso ser lá que aqui não tem impressora Então como é que a gente vai aprimir o trabalho? Não tem como E aí eu vou ter que dormir lá, porque senão não vai dar tempo Ai, tá, tá, sendo assim eu vou deixar então Ok, mãe, obrigada Ai, vou ligar pra Jéssica, contando que a minha mãe deixou Amiga, a minha mãe deixou Ah, amiga, vai ser tudo Ai, eu tô muito ansiosa pra essa festa, sério Ah, amiga, vai ser tudo Oh-oh-oh-oh 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 Oh-oh-oh-oh-oh 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 Jéssica Preciso falar uma coisa pra você, véi O que, amor? Oh, eu tô cansado, sabe? Não quero mais nada com você, não Ah! Você tá acabando comigo? Na minha festa? Sim, eu cansei de você Cansei de namorar Quero conhecer novas pessoas Meu, tu é um idiota, hein? Vem cá, vem cá O que é, menino? Vamos pro quarto Eu não, tá louco? O atleta de cabelo vai virar Eu acho que ela aqui se lasque Vamos, vamos, é sério Ah, velho, vamos, vamos É a melhor coisa que a gente vai fazer Já faz tanto tempo, né, que eu não falo com a professora lá da Brana Pra saber quanto é que tá as notas dela Ai, não faz mal ligar, dá uma ligadinha Deixa eu conferir aqui Estranho, mãe, a Lula me ligando uma hora dessa Professora da Brana, né Queria saber como é que tá as notas da minha filha Ah, a nota dela até que tá razoável Ah, sim Que bom Em relação a esse trabalho aí que você passou pra ela fazer Como é que é? Não, não, não passei nenhum trabalho Obrigado, professora, pela informação Não estou acreditando na passaria dessa Que a Brana mentiu pra mim Mas ela vai ver Ela vai ver Ela vai ver Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Mulher, eu queria tanto que fosse mentira, mas pior, pior que não é mentira. Pode te mandar uma foto aqui agora, aqui mesmo, numa flor de cama que você vai conhecer, pra você ver que realmente é verdade. Brina, sua mãe vai te matar, literalmente! Brina, sua mãe vai te matar, literalmente!